da nossa cartilha do idoso. A Ana Lúcia tá com ela, eu também tô. Cecília, quem vai sacar a cartilha do idoso? Quer que eu pegue a minha, eu pego. Eu deixei a minha no escritório, me perdoa. Todo mundo tem, todo mundo ajudou. A minha tá na outra sala, só ir lá pegar. Tem o estoque de tudo. Pra gente fazer um começo oficial aí, primeiro falar boa noite direito pro Marco Aurélio. Obrigada por você ter vindo. Eu convidei em cima, você veio tão rapidamente como sempre, Tomás. Deixou o Teodoro e o Ricardo um pouquinho só pra vir nos prestigiar. As professoras, Ana Lúcia, Sandra, Adri e todos os alunos aqui presentes. Eu vou pedir pra Adriana, então, fazer a abertura, por favor, Adri. Boa noite a todos e a todas. A gente tem uma dívida aí muito séria com o IESI. A Denise, a gente passa, né, William? A gente passa uma uma tarefa pra Denise, ela fica quietinha, parece que esqueceu. Quando você vê, ela cumpre, cumpre o prazo, nos surpreende. Então, nós ficamos três anos com essa pendência, que a gente precisava fazer uma cartilha, né? Entre 2016 e 2018, que nós estávamos na Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da UAB de São Paulo. e o IESI veio com a Força Criadora, né? Uma equipe aí, os docentes são amigos, é visível isso, vocês trabalham em equipe e grupo qualquer um tem. Agora, equipe é um desafio, né? Então, e o que que é o IBDPI, coincidentemente, né? Depois do final de 2018 que a gente conseguiu cumprir aí com a cartilha, agora o IESI e o NIESI, né? Volta a ser parceiro nosso através do IBDPI, que é um grupo considerável da Comissão Estadual, se uniu pra gente criar esse instituto que é suprapartidário, sem fins lucrativos e de abrangência nacional. Nós contamos com membros do Estado de São Paulo, também compõem Maranhão, Goiás, Rio Grande do Norte e Mato Grosso. Então, isso que nos deu o caráter de abrangência nacional. Então, para dois meses, três meses, né? Desde 11 de março que nós fizemos o lançamento, solidariedade de lançamento do Instituto, tendo em vista a pandemia, né? Começamos com esse recurso aqui de de lives e estamos sendo surpreendidos com o ritmo que as coisas estão tomando. Então, só podemos agradecer a Denise Denise é fundadora junto conosco do IBDPI, somos em 36 associados fundadores. Então, e nós vamos ter algumas parcerias aí, algumas surpresas, que a Denise já trocou umas ideias aqui comigo. Então, esperamos tudo de bom. A cartilha é só um começo. professor Willian. Bom, em nome do Iese, primeiro a gente gostaria de agradecer a disposição, né? O apoio que todos vocês têm nos dado. Falar da Denise é difícil, porque a Denise é meu braço direito e esquerdo e me ajuda em todas as instâncias, né? Realmente, a gente tem um corpo docente muito ligado, um corpo que nos ajuda em todo momento. Isso é fundamental para o desenvolvimento de uma instituição, né? Onde a gente vai agregando e crescendo cada vez mais. O desejo aí de estar presente, de poder ajudar, não é só na vertente do idoso, mas em todas as áreas. Eu acho que o Iese está presente em tudo do que a gente tem em cada um dos cursos. E quando a Denise veio trazer esse presente para a gente, a gente sempre tenta abraçar e dar o retorno maior. Espero que a gente possa contribuir muito aí com o Instituto, contribuir aí com os nossos professores, com a experiência dos nossos profissionais, dos nossos alunos que desenvolveram. E o Iese vai ser isso. Enquanto eu estiver na frente do Iese, não sei até quando a gente está, né? Nós estamos num momento de transição muito grande, de muitas alterações e muitas coisas inesperadas estão ocorrendo. Às vezes a gente sonha muito e nem sempre consegue realizar o mínimo. Engraçado, né? Reclamávamos de ir numa sala de aula, reclamávamos de ter que ir num sábado fazer uma ação e agora a gente pede a Deus que venha a ação. Que coisa, né? Que coisa que é esse mundo que vai nos pregando cada dia mais situações. Então, gostaria de agradecer aí o nosso conselheiro também, não sei se vocês sabem, o Tomás é um dos nossos conselheiros, o Marco Aurélio que está sempre presente, o João, né? E dizer que o Iese é isso, vai estar sempre de portas abertas para tudo que for social, né? Essa é a nossa missão enquanto instituição, né? Não digo em nível de propaganda, não digo em nível de nada. Nós somos uma empresa privada, né? Muita gente fala isso, ah, vocês são privados, tem que ser de tudo. Não, mas eu acho que a gente tem que estar presente na sociedade. Se quer formar um profissional ético, essa é a nossa função aí de tentar ajudar. Eu pedi também a palavra para o doutor Marco Aurélio que ele é nosso, assim, ele é praticamente nosso sócio lá. Semana jurídica, os alunos estão aí presentes para não desmentir as professoras, o Tibúrcio. Semana jurídica, sem o doutor Marco Aurélio Vicente Vieira, não é semana jurídica. Ele sempre encerra, assim, há uns milhares de anos, né, professor? Doutor, nosso amigo, parceiro. E foi uma alegria muito grande quando a gente pôde ir lá para São Paulo e aí eu tenho que dar os agradecimentos aí para todos os presentes. Doutora Adriana que permitiu através da comissão do idoso, professor William que lutou, conseguiu, a gente conseguiu imprimir essas mil cartilhas com muita dificuldade, né, o professor William batalhou até a gente conseguir imprimir essas cartilhas. Elas ficaram prontas, eu acho que na véspera da gente para São Paulo para o lançamento, doutor Marcos da Costa, foi uma alegria poder estar com ele lá e assim, uma alegria poder levar os alunos para lá, para estar numa sala do presidente da OAB, para a gente foi muito significativo. E nós convidamos algumas pessoas e qual não foi a nossa alegria, doutor Marcos Aureli deixou lá as audiências do escritório e estava lá nos esperando. Isso para a gente foi extremamente significativo, né? Então, a gente já considera um amigo pelo fato de ele estar em todas as semanas jurídicas, ele traz livros, o sorteio é para os alunos. Quando a gente vai passar a programação da Semana Jurídica, os alunos já perguntam, doutor Marco Aurélio vem que dia? Porque vir, ele vem. E a gente já está até convidando quem sabe fazer uma à distância, né, doutor Marco Aurélio? Já conversamos essa semana sobre isso. Então, eu gostaria de ouvir um pouco suas palavras também. É verdade, Denise, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Boa noite a todos aqui presentes nessa reunião virtual, né? Como vocês estavam comentando no início da fala, né? Vivemos num mundo diferente e vamos nos adaptando, né? O ser humano, ele é adaptável, né? Ele vai se amoldando ao longo da história, ao longo da linha do tempo da vida, às circunstâncias que ao ser humano vai sendo imposta, né? Então, hoje temos aí outros mecanismos de nos reunirmos, né? E vivemos um momento bem diferenciado. Estar junto à Unies, para mim, é uma satisfação muito grande, né? É uma alegria poder estar na semana jurídica, trocando informações, ideias com os alunos, né? Junto com a professora Denise, professora Cecília, quem mais são professores aqui da... Acho que todos, né? Que estão aqui. A Fernanda e o Tiburcio. Isso, doutora Fernanda e o doutor Tiburcio. Exatamente, doutor Tiburcio. Prazer em revê-lo. E é sensacional a expectativa, ver na carinha de cada aluno a sua expectativa, a sua ansiedade de obter aquelas informações, de obter o acesso a uma palestra. Enfim, isso é gratificante e eu realmente me sinto honrado e satisfeito estar à frente nessa semana jurídica, podendo estar compartilhando com esse momento marcante na vida dos alunos. doutor Tomás, lá em Itapira, o pai fresco, como disse no início, parabéns aí. Nós conversamos já algumas oportunidades e vida longa e muita saúde aí pro Theo, que ele seja recebido nesse mundo maluco, né? De uma forma bem suave e que ele consiga absorver isso tudo que nós estamos tendo que nos adaptar trocando o pneu do carro com o carro em movimento, né? A iniciativa dessa cartilha foi aí sensacional pela doutora Adriana. Doutora Adriana, a conheço da política de ordem da UAB aqui de São Paulo. Tivemos juntos em vários eventos, situações, não só ela, como a doutora Renata também. Enfim, temos uma bagagem, uma vivência de política, de ordem, pensando no coletivo, pensando no coletivo e retribuir essa nossa experiência à sociedade, de alguma forma. E a cartilha veio pra isso, pra acrescentar, pra levar a informação àquelas pessoas que assim necessitam, que assim precisam. Então, ter feito parte daquele momento histórico lá atrás, dentro da ordem, do lançamento da cartilha, junto à, então, gestão do doutor Marcos da Costa, foi, assim, um momento marcante e o pontapé inicial disso tudo. tanto é que isso vem e se transforma num idealismo, se transforma numa ideia, numa semente que vem sendo regada ao longo do tempo e nasce, e floresce. E aí, nós temos agora o Instituto de Proteção, o Instituto Brasileiro de Proteção ao Idoso, uma ferramenta a mais que dá um peso maior à representatividade de um segmento, um segmento que nós não podemos deixar de lado porque lá na frente esse momento da vida nos espera, que é a velhice. Todos iremos, todos estamos indo ao encontro da velhice, todos estamos caminhando para um mesmo foco, um mesmo caminho e lá nós iremos nos encontrar, estaremos dentro dos requisitos legais para estarmos enquadrados nesse gênero idoso, mas, ao mesmo tempo, podemos trabalhar enquanto jovens, enquanto experientes, enquanto podemos colaborar com ferramentas. O Instituto, eu acho, eu vejo como uma ideia sensacional, parabéns, quem está encabeçando, quem teve a criatividade, isso vem a agregar e somar esse trabalho e vocês estão de parabéns em que eu puder ajudar e colaborar, eu quero e estou à disposição sempre de vocês. Eu agradeço muito a atenção e obrigado pela oportunidade de estar compartilhando esse momento especial com vocês. Obrigada, senhora Caurelli. Queria também para o doutor Tomás falar algumas palavras. O doutor Tomás, na verdade, ele começou sendo meu amigo, porque ele era presidente da OAB e por duas gestões, nós fizemos uma amizade, aí eu fui apresentar o professor William e agora a amizade é deles. Eu fico sabendo de um pelo outro, do outro pelo um, porque eles ficaram tão amigos que eles já me desconsideram, mas o doutor Tomás é sempre presente, é sempre nosso amigo, conselheiro do NIEB, está lá e não é conselheiro no papel, ele é conselheiro porque ele vai às reuniões, ele ajuda, ele colabora e ele também teve a gentileza de se deslocar de Itapira para São Paulo, deixou também os afazeres do escritório aquele dia só para a gente poder fazer o lançamento na OAB, depois ele voltou quando o lançamento foi Itapira, então só tenho agradecimento e um super beijinho para o Teodoro Ricciardi que é um fofo mesmo. Obrigado, boa noite doutora Denise, boa noite aos nossos amigos aí, ao professor William Zacariotto, presente, doutora Adriana, doutora Ana Lúcia, doutora Cecília, professora Cecília, a Edna também, aluna do curso de Direito, a Elisângela, a doutora Fernanda, professora Fernanda Parentônio Evancini, que acho que não mora mais em Itapira, a Fernanda sumiu, nessa pandemia você não vê mais a Fernanda, entendeu? Então eu acho que ela nem está morando mais em Itapira, eu estou sabendo que ela não sai nem na janela do prédio da casa dela, ela tem medo de alguma coisa no ar, isso porque ela mora acho que no décimo, eu acho que no décimo nono andar, entendeu? Quarentena, estou quase entrando na terceira quarentena, não aguento mais. E que quarentena, a família Ribeiro na quarentena, essa foi demais. A última fui eu. Hã? A última fui eu. Pelo amor de Deus, nossa vida, Deus nos guarde. Cumprimentar a Elisângela também, o João Lote, o doutor João Lote, o doutor Tibúrcio, o Marcos, meu amigo Marco Aurélio Vicente Vieira, que a gente tem falado com frequência também, a doutora Maria Cráudia, a doutora Sandra também, todos aqui presentes, né? Dizer que é uma honra muito grande, dizer que a doutora Denise, olha, doutora, a senhora está sendo injusta, certo? Eu mando com uma certa frequência fotos do Teodoro para a senhora. Então, não é só com o William que eu falo. Entendeu? É, a senhora recebe fotos, lives, né? Eu sou um pouco ciúmeita, eu sou um pouco ciúmeita. Ah, mas obrigado aí. E dizer o seguinte, que é um prazer, né? Muito embora à distância, a gente se reencontrar com os amigos aí. Nós tivemos a oportunidade de estar em São Paulo, lá no lançamento da cartilha, aí da pessoa idosa, dizer que isso, para nós, foi um motivo de orgulho, porque também isso aconteceu durante a nossa gestão na presidência da Ordem aqui de Itapira, da nossa diretoria, e eu acompanhei todo o trabalho que começou no Uniese, entendeu? Os alunos do curso de Direito, que brilhantemente coordenados aí pela professora Denise, pela professora Fernanda, pela professora Cecília, pelo professor de Bursos, todos os professores aí, com o apoio da reitoria, e a doutora Adriana também, que além de ter sido presidente, né, doutora, da sucessão de Vinhedo, depois foi ocupar o cargo na presidência da comissão em São Paulo. E isso também, ela teve uma desenvoltura muito grande, foi muito presente, tanto é que ela foi muito presente na comissão, que criou-se esse instituto, que é muito importante. eu acho que a nível nacional, nós não só a nível, nós dizemos de cidade, de comarca, de estado, mas a nível nacional, essa questão da pessoa idosa, que hoje realmente, nessa pandemia que nós estamos vivendo, já se vê o enfrentamento, o sofrimento da pessoa idosa, e o reconhecimento de que eles podem ter acesso a muito mais direitos, através desse instituto, que vem aí a só acalhar ainda mais o trabalho que já foi coroado e começou com a doutora Adriana na comissão, e teve a importante participação dos alunos de direito, do curso de direito do UNIES. Então, eu também, com a minha experiência de advogado na área previdenciária, que notadamente, entendeu, hoje, 80% se caracteriza de pessoas idosas, acima de 60 anos, se eu puder ajudar com a minha experiência, com a nossa experiência aqui do meu escritório, também, que a gente já acumula há quase duas décadas, eu também estou à disposição, assim como estou à disposição do UNIES, do qual tenho muita honra de participar do conselho, mais por amizade do William, do que por merecimento e por capacidade, e dizer também que nós estamos à disposição. Aqui no escritório, a grande maioria é jovem, não tem nenhum sexagenário aqui no escritório, mas todos eles gostam das pessoas idosas, lidam com as pessoas idosas e também conhecem a questão dos direitos dos idosos. Então, nós estamos também aqui à disposição, se eu puder emprestar um pouco da nossa experiência, pode contar conosco, mesmo estando fora dos quadros da ordem, eu costumo dizer que essa questão da sociedade, eu acho que é muito importante que nós estejamos engajados. Obrigada, senhor Tomás, mas você não está por amizade não, porque você trabalha bastante no conselho. Foi o primeiro conselheiro, quando a gente tinha conselheiro da sociedade civil, só era o nome, que a gente tinha que decorar no dia do MEC para a gente nem conhecer a pessoa, e você é o primeiro que realmente participa para essas reuniões e a gente agradece. E certamente a gente vai querer sua ajuda, porque a ideia de começar essa live hoje com muitas pessoas, a Adriana falou assim, ah, põe o professor William, você, o João e eu. Falei, não, eu não vou deixar ninguém de fora. Todas as pessoas foram lançar essa cartilha, não é justo. Mas é um pontapé inicial, porque nós vamos fazer outras lives com os alunos apresentando com detalhes, com os professores, com os nossos convidados, e a gente vai ter que dar uma arrumadinha nessa cartilha, porque a gente fez desde 2016 e 2018, acho que foi em novembro de 2018 que a gente lançou em São Paulo e em dezembro de Itapira. Então, algumas coisas já modificaram, previdência e tudo mais. E como previdenciária é sua área também, da Ferzinha, mas é sua área também, nós vamos precisar da sua ajuda certamente, agradecemos, tá? Eu gostaria agora que o pessoal do Instituto falasse alguma coisa, começar, vamos pela ordem alfabética para não ter discriminação. A doutora Ana Lúcia, que foi gentilmente, ela era lá da OV da Lapa, ainda é, né? E ela foi lá, eu a conheci lá naquele dia, ela foi gentilmente nos acompanhar no lançamento. Eu só tenho a deixar para vocês, bom, eu acho que é uma gratidão imensa, porque Deus é tão bom, coloca as pessoas certas na vida da gente no momento certo. A doutora Adriana, a doutora Denise, desde quando eu as conheci, e eu conheci melhor essa situação de abraçar a causa do idoso, foi algo que mudou os meus propósitos de vida. Simplesmente assim, porque eu não tinha consciência, não tinha consciência do quanto isso era importante para as nossas vidas, porque todos nós seremos idosos um dia. E o quanto esse nicho também do direito do idoso é algo que precisa de advogados engajados, né? Lutando, batalhando e sentindo essas dores, sentindo hoje as dores que serão inevitáveis, as dores de quê? Dos direitos desrespeitados, né? Eu tenho certeza que o IBDTI, através da doutora Adriana, que ela é uma líder nata, e ela tem ideias criativas, né? Ela é uma pessoa maravilhosa, que tanto nos ensina, não poderia estar em mãos melhores, e que Deus tem um grande propósito na vida dela, que é salvar, e literalmente é isso que a verdade faz conosco. A gente conhece a verdade e a verdade nos liberta, né? Então, a doutora traz essa libertação através da cooperação de cada um de vocês, que são pessoas maravilhosas e se dedicam também a trazer para quem não tem esperança, a esperança. Então, muito obrigada por estar aqui, só tenho a agradecer, é uma honra, e eu digo que através de mim, a UAB está aberta para quem quiser, porque eu hoje faço do fato de estar na UAB, não uma UAB política, mas uma UAB defensora dos direitos e dos interesses dos advogados. Então, quem quiser estar na comissão de coaching jurídico, que eu sou presidente na UAB da Lapa, está aberta e também estou como presidente da quinta turma do Tribunal de Ética e Disciplina, e também está aberta aos relatores, defensores, aos assessores que tiverem interesse em trabalhar com a ética do advogado. Gratidão. Obrigada, dona Lúcia. A doutora Daniela Cruciol, que está aqui e veio nos visitar, eu a conheci agora, através do instituto, e ela está, gentilmente, veio nos visitar hoje. Quer falar um pouquinho, doutora Daniela? Eu não sei se ela está com o áudio da ligada. Não? Enquanto ela vai se instalando, vou pedir para a doutora Sandra Rossi, porque para construir essa cartilha, a gente teve, muitas pessoas ajudaram e o pessoal da UAB, da Comissão de Idoso em Especial. E aí, principalmente, tinha na comissão o doutor Felipe, tinha a doutora Sandra de Paula, que não estão aqui hoje, mas tinha também a doutora Daniela Colli, a doutora Sandra Rossi, a doutora Adriana, que vieram de Vinhedo, a doutora Daniela veio lá de Sorocaba, Sandra de Louveira, vieram todas mais de uma vez para a Niese para ajudar os alunos, para orientar, para ouvir a exposição, para organizar, para dar um, enfim, nós tivemos um trabalho grande para montar essa cartilha, por isso que foram dois anos. E aí, eu tenho uma gratidão imensa pelo trabalho todo que elas tiveram. Quer falar alguma coisinha, Sandra? Quero, quero sim, Denise. Boa noite a todos. Eu corroboro tudo aquilo que já foi dito, mas, acima de tudo, que o IBDPI, e assim como a UNL, como você mesmo sempre fala, vocês são uma família. O IBDPI também, hoje, é uma grande família. E eu acho que, se não fosse essa união, essa vontade de querer aprender acima de tudo e, sabe, ir furtando e querer aprender mesmo, nós não estaríamos juntos, porque eu acho que o objetivo de todos é exatamente isso, é aprender para que lá no futuro nós sejamos pessoas idosas conscientes de que não fizemos a nossa parte. Então, eu tenho certeza que todos que estão tanto na UNIES quanto os que estão na família IBDPI, eu tenho certeza que se juntarmos essas duas famílias, olha, segurem, viu? Nos segure, porque não vai ter para ninguém, vai ser para nós e nós, com certeza, o objetivo é um só, é melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que vão, que estão envelhecendo, é saber envelhecer, é saber que lá na frente nós vamos ter um futuro melhor, porque a gente sabe o quanto as pessoas hoje idosas sofrem com tudo isso que está acontecendo, que nós estamos sofrendo, eu imagino as pessoas idosas, eu vejo pelo meu pai e minha mãe, para eles está sendo muito difícil, não está sendo fácil eles estarem com tudo isso, não pode sair de casa, quando sai, tem que sair de máscara, não se acostuma de jeito nenhum com essa máscara ou quando volta tem que lavar a mão, tem que passar álcool gel e para eles está sendo difícil, está sendo super difícil, então eu tenho certeza que essas duas famílias juntas podem, com certeza, fazer muito e é isso que a gente vai fazer e eu tenho certeza disso. Obrigada, Sandra. Na verdade, o IBD-CI está sendo uma família e o Niesi também é uma família. E o grande problema que o chefe da gente tem quando ele é nosso amigo é que assim, a gente se dá o luxo de brigar com o chefe, bater boca com o chefe e tem muito medo, só um pouquinho de medo de ser mandado embora por justa causa. A gente consegue brigar com o chefe e a gente vai lá com jeitinho, chega um dia, pelo boa noite, a gente sabe que não é para pedir nada para o chefe. A gente vai falar não, não, vamos embora, tchau, tchau, tchau. Outro dia ele fala boa noite mais legal, então a gente vai, vai insistindo, insistindo, aí conseguimos a cartilha. Então agora, o próximo passo para convencer o chefe, a gente vai fazer isso agora em público, aí é um risco grande de mandar embora por justa causa, é que ele já está se comprometendo, estou me comprometendo por ele, para a gente fazer uma nova cartilha. Agora não é bonitinha, a gente faz parceria com o BDPI, a gente vai dar uma corrigida, uma arrumadinha, eu tenho certeza que o meu chefe vai me apoiar. Agora, se amanhã vocês souberem que eu fui demitida, deve ser, não sei se é coincidente de ninguém para agora, entendeu? Mas vamos lá, pessoal, eu queria agradecer também os professores, lá os professores a gente tem um grupo, os professores dentro não tem WhatsApp, os professores também tem um grupo, e a gente tem as estrelinhas, então o professor que se comportou legal ganha estrelinhas, fora o professor Antônio que ele gosta de medalhas, ele prefere medalhas, e aí perde estrelinhas, tudo fez as coisas legais. E aí eu vou pedir primeiro para falar também por ordem alfabética, não por discriminação, a professora Cecília, que eu brinco que ela é minha profa dos sonhos, por quê? Porque ela faz tudo, precisa entregar horário, entreguei semana passada, não esqueça de lançar só, já lancei o mês passado, o professor precisa fazer a prova, a minha já está pronta, então assim, ela ganha muitas estrelas, então no grupo é uma concorrência muito grande com a minha profa dos sonhos, todo mundo quer chegar, difícil alcançar, difícil alcançar as estrelinhas, e ela ajudou muito na cartilha, quer falar alguma coisa, Cecília? Obrigada, Denise, pelas estrelas, mas o que vale é a sua amizade. Boa noite a todos, é uma grande satisfação a gente estar aqui de forma ainda aqui remota, eu gostaria de agradecer a oportunidade de relembrar esse trabalho tão bonito, que foi a cartilha do idoso que a gente fez, eu acho que um projeto multidisciplinar que visa conscientizar o direito à humanidade, a questão da humanização de um grupo vulnerável, no caso, os idosos, só pode ser algo muito providencial, de utilidade pública, acima de tudo, eu acho que os idosos são nossas origens, são os nossos exemplos, representam o mundo que deixaram para a gente hoje, e também corresponde a gente amanhã, no futuro, eu estou com três idosos aqui na pandemia e tenho, graças a Deus, gratidão por poder estar ajudando eles nesse momento, e eu acho que quando um trabalho como a cartilha dos idosos resulta da união entre os propósitos da OAB São Paulo, da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, do IBDPI, da educação através do Centro Universitário de Itapira, Unies, através do curso de Direito, na verdade, juntamente com alunos e professores, o resultado só pode ser algo muito especial, ainda mais quando envolve pessoas tão legais como vocês, realmente, eu gostaria de, acima de tudo, agradecer a cartilha que surgiu da união desses esforços, eu acho que foi uma grande honra, uma grande responsabilidade, e agradeço a oportunidade, fico muito orgulhosa também dos meus alunos, e das pessoas que eu conheci no meio desse caminho, acho que foi um trabalho muito bonito, que a gente conseguiu concretizar, isso me deixa muito feliz, e me liga, me conecta a vocês, de alguma forma, eu gostaria mesmo é só de agradecer, obrigada a todos, um grande abraço, que todos fiquem muito bem. Obrigada, Cecília, a Cecília também elevou a professora, porque ela tem uma família de professores, os avós são professores, o avô dela é uma pessoa que ainda é muito ativa, que foi um dos professores mais conceituados de Itapira, a professora Silas, a avó dela também era professora, então acho que ela também tem o exemplo, tem a inspiração, né Cecília? Obrigada. Agora eu quero falar com a Fernanda, que é assim, Tomás, você estava dizendo que a Fernanda não sai de casa, eu vou dizer para você porque ela não sai de casa, porque em alguns momentos eu precisei chamá-la de Fernanda, e quando eu falo Fernanda, ela sabe que a coisa está feia, normalmente eu falo Ferzinha, mas quando eu falo Fernanda, porque ela tem um pouquinho de formiga na casa dela, acho que ela precisa deletizar, então ela não consegue parar em casa, né? A expulcheia de riscos ela fica passeando por aí, então ela tem levado umas broncas, eu a tenho chamado de Fernanda algumas vezes, acho que é por isso, viu Tomás, que ela está ficando tão escondida em casa, eu calculo que você já viu. É, pode ser isso, porque não vê ela na rua mais, né? Isso vinha ela ali. Porque ela já correu os três, quatro riscos diretos e continua passeando por aí, né Ferninha? Mas eu tenho essa liberdade toda com a Fer, porque ela assim, é meu orgulho, ela foi minha aluna, hoje ela é professora do curso, então isso pra gente é tão gratificante, é como ver o filho aí crescendo, é muito demais. Então, ela tem que levar umas broncas de vez em quando, Porque às vezes ela é professora aluna, professor que já foi aluna da instituição, ela foi já aluna aqui no NIEB, é terrível, terrível, ela faz umas perguntas que são perguntas de aluno, tem os comportamentos às vezes de aluno, precisa levar umas bronquias, mas ela é excelente. Fer, você tá aí ainda? Você caiu, Fer. Tá aí, Fer? Quer falar alguma coisa? Não sei se permanecerei até o final dessa fala, porque a internet em casa tá uma maravilha, mas seguindo o gancho da professora Cecília, eu gostaria de agradecer a todo mundo, é até difícil falar a todo mundo e eventualmente esquecer de alguém, mas foi um trabalho de formiguinha, foi um trabalho feito por tanta gente ao mesmo tempo, eu gostaria, eu prefiro nominar as pessoas que estão aqui, mas estendendo os meus agradecimentos a todas as outras pessoas que não puderam estar aqui hoje, eu gostaria de agradecer ao doutor João, gostaria de agradecer a doutora Ana Lúcia, a doutora Sandra, a doutora Adriana, todo o pessoal do IBDPI, a OAB, que nos recebeu tão gentilmente, foi muito, foi um passeio muito gostoso aquele dia que fomos para São Paulo, conhecer a sala do doutor Marcos da Costa, ele foi tão gentil com a gente, recebeu a gente tão bem e agradecer principalmente o Uniese por ter dado essa oportunidade para a gente, agradecer o professor William, a professora Denise, a professora Cecília, agradecer também o doutor Marco Antônio e o doutor Tomás, se deslocaram até lá, foram com a gente, o doutor Tomás saiu daqui de Itapira para ir até lá, nos acompanhar e o doutor Marco Aurélio, ele sempre, é sempre tão gentil, outro dia eu precisei de uma dúvida dele, só mandei um zap para ele, ele já resolveu meu problema, já tirou minha dúvida, então é só agradecer a todos, professor Tiburcio também, é que eu estou vendo as carinhas aqui devagarinho, né, e agradecer a todos os alunos que estão aqui, a Maria Cláudia, a Elisângela, o Marquinho, a Edna, agradecer a todos vocês e estender os meus cumprimentos a todas as pessoas que não estão aqui hoje e a todos os alunos que participaram, foi muito, foi um, como eu falei, foi um trabalho de formiguinha, é porque, todo mundo fazendo o trabalho, aí vem um, corrige um pouquinho, passa para o outro, o outro corrige, o outro muda e faz o desenho e volta o desenho, então foi uma, foi um trabalho assim, construído com muito amor, com muito carinho, travou um pouquinho, né, Fer, acho que ela está um pouquinho travada, acho que travou lá a internet, acho que travou, enquanto a Fer volta, né, passar para o professor Tiburcio, ele não trabalhou diretamente com a cartilha, porque quando ele ingressou na Unies ela já estava encaminhada, mas ele foi super gentil de ir conosco, ele é o professor Tiburcio, é o professor que topa tudo, professor Tiburcio, nós vamos fazer plantação de árvores, vamos, professor Tiburcio, vamos no lançamento, vamos, professor Tiburcio, vamos descarregar o caminhão, vamos, tudo que a gente pede para o professor Tiburcio, ele é sempre gentil, aí hoje eu falei, olha, são várias pessoas para falar, ele falou, ah, que pera, porque eu já tinha preparado o PowerPoint, eu queria já falar bastante, mas nós vamos ter oportunidade em outras lives, tá bom? Fer, você consegue terminar? Rapidamente, eu só ia falar, porque eu quero me permanecer conectada até o final, que fez muito sucesso a cartilha aqui em Tapira, muitas pessoas vieram me procurar, querendo que a gente disponibilizasse mais cartilhas, o pessoal da associação comercial, queria deixar as cartilhas ali para distribuir para a população, então foi assim, foi um sucesso, e esse sucesso é graças à união e aos esforços de todo mundo, muito obrigada a todos. Tiburcio, você quer falar alguma coisa? Entender. Primeiramente, boa noite a todos. Como você falou, dois pontos importantes aí. Primeiro, essa questão da família, antes de chegar no Uniese, a gente realmente é uma família, a gente se esforça, se desdobra, estão vencendo as dificuldades com a pandemia. Eu pertencia a uma outra família, pessoal, eu fui por quase 30 anos delegado de polícia, a minha família é a Polícia Civil de São Paulo. Hoje, estou esperando apenas publicar a minha aposentadoria, mas ainda me considero delegado de polícia, até que surja a publicação. E nesse sentido, o que acontece? Nos grandes centros que eu trabalhei, como Limeira, Peço Nunga, Outro Holândia, Campinas, Vigirinho, Iguaçu e por aí vai, trabalhando em toda a região de Campinas, a gente tinha muito problema com o idoso, essa questão de família abandonar o idoso em lares, de velhinhos, em casas de saúde, isso é muito comum nesses grandes centros aí, problema com o meio de transporte, você discriminar o idoso, operações bancárias, no atendimento do setor bancário, tudo isso é muito comum. Itapira, o problema do dia não era tanto o idoso, uma cidade com dimensões menores, você tinha no final de semana o problema do suicídio do Bairral, que era como problema com droga, que é o problema que afringe aqui nas cidades hoje, infelizmente. Mas dizer o seguinte, com as experiências que eu adquiri na Polícia Civil, eu tenho contatos na Polícia Civil, porque eu vou colocar a instituição dentro do que eu possa, com os meus esforços, ajudar, para a gente poder realmente atualizar essa cartilha, falar um pouquinho dessa parte de crimes contra o idoso, é um tópico que a gente precisa aprofundar um pouquinho, no próprio estatuto, que está previsto nos artigos 95 a 108, tem uma lei de 2015, que cuida do esterionato específico contra o idoso, que a pena do esterionato, nesse caso, é duplicada, o que mais? Enfim, toda essa parte envolvendo, principalmente, a parte criminal, que a gente acha que precisava aprofundar um pouquinho. E outra coisa, o Estatuto do Idoso sofreu uma alteração também em 2017, através da Lei 13.466, que criou, digamos, uma segunda classe de idoso, os senhores devem saber, essa Lei 13.466, ela criou, digamos, privilégios para os maiores. Então, os idosos com idade igual a 80 ou superior, eles têm causa de alguns privilégios concedidos por essa lei aí. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade que não foi dada de aquele dia 7 de novembro de 1918, que a gente teve de São Paulo, feito o lançamento lá, com o doutor Marcos, da Cartilha, eu, inclusive, estive acessando o site da Ordem no dia de ontem, consegui ter acesso à Cartilha, a Cartilha está lá no site da OAB, e pude rever, pude reler, achei muito interessante, queria, então, parabenizar todos que trabalharam na Cartilha, que foi organizada pelo aluno Rivael, Domingos da Silva, e outros 17 alunos, evidentemente, não vou citar, por isso, eu esqueci alguém, mas, parabenizar todos que trabalharam na Cartilha, e vamos em frente, vamos, como falou a doutora Denise, trabalhar no aprimoramento e na atualização dessa Cartilha, me coloco à disposição, e quero agradecer mais uma vez a todos, obrigado pela atenção. Obrigada, Tiburta, a gente vai sim atualizar, né, nós vamos trabalhar nisso agora, né, e aí, por último, mas não menos importante, talvez, as estrelas mesmo da Cartilha são os alunos, na verdade, eram 14 alunos, na época, o pessoal estava do primeiro para o segundo ano, eles estão aqui outros, o pessoal estava mais avançado, que no caso, é a turma do Marcos, e aí foram trabalhando, trabalharam incessantemente, depois foram reduzindo, depois o pessoal da UAB vinha, dava uma ajuda, e dava a UAB, eu vou também, por ordem alfabética, pedir para a Edna falar um pouquinho com a gente sobre a experiência dela. Então, boa noite a todos, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade, para mim, foi extremamente de um grande conhecimento, tem, assim, a Cartilha, ela trouxe esse conhecimento não só para mim, mas para a família, pessoas da minha família, pessoas com os pacientes que estão mais no trabalho cultural, porque muitos deles também têm muitas dúvidas, eu não sabia responder, e hoje não só consigo responder, mas também às vezes até passar para eles direito que eles nem fazem ideia que têm, e não é só essa questão deles não fazer ideia, também até a questão da família ter a obrigação, que nem o professor Tiburcio mencionou, a gente tem um grande problema com os idosos quando internam no hospital, porque a família coloca lá e assim, meio que abandonado, e aí eles acham que o hospital tem que assumir toda aquela responsabilidade, então assim, para mim foi assim, de grande valia, um conhecimento muito grande, uma oportunidade única, e assim, me coloca à disposição também do que precisar, a experiência que eu tenho dentro do hospital, eu acho que é uma coisa muito vaga e a gente agrega bastante, então é, então, sempre a dizer a todos, e é um bom para mim, que a gente sabe, muito obrigada. Obrigada Edna pelo trabalho, claro, você não precisa falar, você, Elisângela, Rivael, Maria Cláudia, é um quarteto que é sempre convocado para todas as atividades, É bem uma opção, né? Eu sei que vocês fazem sempre de bom coração, mas não é exatamente uma opção, vocês sempre são convocados. Obrigada por tudo, obrigada por ter participado, por todo o trabalho que você tem. Teve mais uma parte da cartilha que a Elisângela e a Maria Cláudia já fizeram em conjunto. E a Maria Cláudia fez, inclusive, a revisão do português junto com a professora Alessandra, a professora Alessandra hoje no Estado que ela está licionando em uma outra instituição, só que a Maria Cláudia hoje está com problema com o áudio, ela não consegue se comunicar com a gente, ela se escreveu pelo bate-papo. Então eu vou pedir para a Elisângela fazer a gentileza de representar a dupla e falar um pouquinho sobre o trabalho, por favor, Elisângela. Boa noite a todos, primeiro que eu gostaria de agradecer a oportunidade, não a oportunidade de estar aqui hoje, a oportunidade que a Denise sempre nos dá de ser assim, tão generosa, porque ela eleva a nossa capacidade, nem a gente imagina que a gente tem. E quando a gente começou esse trabalho da cartilha do idoso, nós não tínhamos noção da dimensão, nós não sabíamos o que seria. a gente se reuniu, foi uma primeira conversa, foi eu e Maria Cláudia aqui em casa, no café da tarde, para a gente começar os temas. E no domingo à tarde a gente se reuniu, só que a gente não sabia o que ia acontecer, que ia ser tão grande. E a gente não sabia também que a gente ia ter um afeto tão grande e uma especificidade com esse tema do idoso. Na verdade, a gente pensou que estava dando e a gente estava recebendo. então, como a Edna falou, eu também me coloco à disposição. A gente está entrando no décimo semestre, se Deus quiser, a Denise não deixar a gente depê para sempre, a gente consegue passar, que a gente chegue lá. Mas eu quero me colocar sempre, sempre à disposição. Na verdade, vai ser muito difícil quando a gente se formar, vai ser verdade, para a gente desmamar da Denise e da faculdade, porque a gente tem uma relegação muito forte. é até interessante falar, é uma questão bem familiar mesmo. A gente sente o cuidado que a instituição tem com a gente, o cuidado que a Denise tem com a gente, que os professores têm com a gente, uma preocupação pessoal mesmo. E eu só tenho uma palavra, gratidão. Gratidão por pertencer a esse grupo, gratidão pelas minhas amigas, meus amigos que fizeram junto, gratidão pelos professores por nos acolher, gratidão pela OAB, o pessoal da OAB São Paulo, a gente chegou lá, até a gente brincou, nossa, nós nos sentimos muito honrados, e assim, nos sentimos acolhidos, e assim, foi a primeira oportunidade nossa, num grande local que é a OAB, com o doutor Marco, foi uma experiência única, doutora Adriana Carinhosis, doutora Sandra, então, é só agradecer, e sempre, sempre, me colocar à disposição. Muito obrigada, Denise, obrigada a todos. Eu que agradeço a vocês, mas, Elisângela, não fique triste, você sabe que eu não gosto de ter saudade dos meus alunos, e eles se formam sempre lá pelo 15º semestre, porque assim, eu não posso ter certeza disso, tá bom? Daqui os 5 semestres, a gente volta a conversar, mas independente, o fato de você se formar esse ano ou não, é um detalhe, porque você vai continuar fazendo cartilho. Tô brincando, obrigada por tudo. A gente teria o Rivael também, eu já vou passar pra você, porque o Marquinhos, ele já é uma outra categoria, não é mais categoria aluno, ele é categoria profissional, ele já paga diferente da OAB. O Rivael também, e assim, tem uma gratidão imensa pelo Rivael, não só pelo que ele trabalhou na pesquisa, porque ele fez todos os desenhos, e ele fez a diagramação. E aí, a professora Cecília olhava e falava, olha, precisa mudar um parágrafo na página 2. Rivael, precisa mudar o parágrafo da página 2. Aí ele, ah, então, eu falei, aí Rivael, é só o parágrafo? Não, porque é uma questão de camadas. Bom, gente, o João talvez entenda isso, né? Mas, eu não vou conseguir explicar esse negócio de camadas. O professor Willian e o João, que são da área, vão entender que é um negócio de camadas sobrepostas, que monta lá pra imprimir a cartilha. Eu sei que ele fez essas camadas umas 38 vezes, até ficar no ponto que a gente gostaria. Ele fez um poema, inclusive, que tá aqui no final da cartilha, né? A gente tem o poema que ele deu lá no dia da UAB e tudo. Ele ia lembrar. É, uma gratidão. Ele vinha, hoje ele tá realmente com problema de áudio, de sono, e me falou à tarde, que infelizmente ele não ia conseguir participar. Então, eu vou passar pro Dr. Marcos, né? Agora, tratar com formalidade, que na época ele era aluno e hoje ele é o super advogado famoso de Itapira. É ou não é, Tomás? Que é isso. É tudo graças a você, né, Denise? Você e todo o corpo docente aí da Uniesi, a William, ao Tomás também, que presidia a UAB local, que tanto apoiou a faculdade, né? E quero dizer que é uma satisfação muito grande estar revendo todos os idealizadores desse projeto, que foi um projeto tão importante, né? A cartilha do idoso. E eu me lembro do primeiro exemplar da cartilha, eu entreguei pro meu avô. E ele viu como que a cartilha colocava os direitos da pessoa idosa de uma forma tão didática. E eu vi que a importância dessa apresentação dos direitos aos idosos, porque ele se sentiu, acho que, acima de tudo, amparado. Ele pôde ver que tem ali alunos do curso de direito, que tem integrantes da UAB, hoje do instituto, né? Que disponibilizam um pouco do seu tempo pra fazer um projeto que, pra nós, foi tão importante, mas pra eles é fundamental ter acesso aos direitos de uma maneira tão didática. E só tenho a agradecer a todos que fizeram parte desse projeto, e em especial a Denise, né, que nos possibilitou, inclusive, como alunos, de conhecer o prédio da UAB, conhecer a sala do presidente, conhecer todos os membros dessa, da comissão, e foi um, realmente um momento, assim, muito marcante pra todos nós. obrigada. Marquinhos, além de tudo, levou a cartilha pro doutor Rubens Alati, né, com o doutor Marcos, que ele tava tão ansioso, agradando. O João tá achando que eu esqueci dele, porque ele está habituado, normalmente, eu vou falar, nós estamos entre amigos, ele normalmente é escravo da Adriana, eu já tô dando umas dicas pra ele, eu falo, João, cuidado, porque a Adriana aluga, e esse menino, ele trabalha. Mas é que o João, assim, eu já tô fazendo, uma certa aproximação, quem sabe o João tá querendo fazer mestrado, quem sabe em breve ele também vai lecionar no Unies, eu tô tentando, vagarosamente, ele é uma pessoa de muito talento. Quer falar um pouquinho, João? Ó o que tá gravando aqui, hein, Denise? Ó, tá gravando, promessa é dívida. Bom, vou ser breve, aqui na minha fala, primeiramente, agradecer, muito obrigado por esse encontro, agradecer os membros aqui do IBDTI. Não tem muito o que falar depois do que já foi dito aqui, né? A palavra gratidão, ela se repetiu por diversas vezes. Eu vejo que esse pilar acadêmico, ele é essencial pro Instituto, e fico muito feliz em ver essa aproximação, e ver essa amizade aqui entre todos. não só pra trazer talvez a profundidade necessária, né, que a temática exige, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, mas também porque gera uma intergeracional, né, então os alunos participando nessa construção, junto com os professores, enfim, isso, como a aluna Edna comentou, não sei se foi a Edna ou se foi a Elisângela, mas comentou desse fato de que quem estava produzindo a cartilha recebeu talvez muito mais do que o próprio destinatário, né? E também eu gostaria de destacar aqui uma fala do professor Marco, que ele comentou que nesse momento que estamos vivendo, estamos trocando o pneu no carro em movimento, e o envelhecimento, quando nós começamos a nos aprofundarmos, é mais ou menos isso, né, porque o nosso século não foi preparado para esse tipo de envelhecimento, desse... Criação de políticas públicas para a interpretação de todo esse arcabouço jurídico, a gente está aprendendo com o passar do tempo, né, então a sociedade não foi preparada para esse envelhecimento tão rápido, então a gente está aprendendo isso com o tempo, e essa troca acadêmica é essencial, né, então dizer que eu estou muito feliz em estar aqui e saber que pode ter bons frutos, né, daqui para frente, então fica aqui minha gratidão, obrigado Denise, vou ficar atento dessa questão da escravidão contemporânea, tá? Obrigada! Doutora Adriana, doutora Ana, Sandra, entre todos os outros membros aqui presentes e professores e alunos, muito obrigado. Eu que agradeço, João, deixei você por último, porque você realmente, sem João, não tem live, só que a Adriana faz poucas lives, ela deve fazer umas 48 por semana e o João, ele participa das 48 e todo final de semana ele fica saindo com ela em casa ainda, esse menino sem vida própria, Adriana Rugo, pobre bicho, tô brincando, obrigada João pela ajuda, pelo todo o apoio e é verdade mesmo, o João pretende fazer mestrado na área justamente do idoso, alguma coisa nesse sentido, né João? E eu espero, quem sabe, em breve você vai estar aí com a gente na família de Aniesi também, tá? Eu só quero agradecer, eu acho que hoje foi um encontro de apresentação, aí a doutora Adriana e o João que se preparem, porque foi assim, eu vou passar pra você, foi a primeira assim de muitas, né? A gente vai querer os professores aí falando, falando com mais calma, todos os alunos, doutor Marco Aurélio, Tomás, a Sandra, a doutora Ana Lúcia, enfim, todos que estão aqui presentes, Marquinhos, Marquinhos é mais aluno, sempre coloco como aluno, mas é mais aluno, né Marquinhos? Todos vocês, pra apresentar, a gente pode fazer vários capítulos, né João, até a gente conseguir apresentar tudo e independentemente disso, vamos tentar atualizar a cartilha. Agradeço imensamente o BDPI, em nome da doutora Adriana, a gente tem amizade suficiente pra brincar com ela, falar que ela escraviza o João, apesar que escraviza mesmo, mas tudo bem, né? Um pouquinho. Mas pelo emprego, a comunicação, e assim, os meninos falam assim, ah, obrigada, e a gente conseguiu chegar lá na UAB, mas chegamos graças da doutora Adriana, doutor Tomás, doutor Marco Aurélio, que sempre foram ligados à UAB, e que nos conduziram, levaram aos nossos caminhos. E quero, né, brincadeiras à parte, agradecer, além da presença aqui do doutor Marco Aurélio, do doutor Tomás, que é um amigão, e eu realmente acho que o William não tem o tanto de fotos do Teodoro que eu tenho, eu tenho certeza, que eu já vi mais fotos e vídeos do Teodoro do que ele, e o Tomás, tenho certeza. Todos os alunos, tudo mais. Quero agradecer, acima de tudo, o professor William, independente de ser meu amigão, mas ele sempre se empenhou, de verdade, eu sei o quanto ele lutou por essa cartilha, porque não foi fácil conseguir fazer a impressão, conseguir a verba, ele deixou todas as atividades dele na outra escola, foi com a gente pra São Paulo fazer o lançamento, ele tá aqui e fala, vamos fazer a live? Vamos. Então, assim, e a gente tem que reconhecer, não é que ele ia agradar o chefe, mas se o Uniese trabalha, se o Uniese saiu de Iese pra centro universitário, isso deve a ele, né? Muitas pessoas trabalharam, mas ele é o principal, ele é o carro-chefe mesmo, o entusiasmo dele que leva a gente a se entusiasmar e a querer chegar pra frente. Obrigada por tudo, professor William. Eu vou passar agora, então, pra doutora Adriana e pro professor William pra eles fazerem o fechamento, tá bom? Obrigada. É, realmente, William, agora muda de figura, porque o Iese fez uma cartilha de abrangência estadual, agora o Uniese vai ampliar essa cartilha pra abrangência nacional, né? Então, nós temos, até nós estamos demorando um pouco pra acostumar que tudo, se a gente for falar calespe, não é mais calespe, é com o congresso, né? Então, a gente já tem algumas coisas engatilhadas de pedido. Os que estão aqui estão todos convidados a participar das lives do IBDPI, tá? Já tem caixa aí pra todo mundo, Marco, Tomás, tá? Os alunos. só aqui em casa voltou a luz, é que tinha acabado a luz e voltou a luz, desculpa, eu ia sair porque eu tava enxergando nada. Entendeu? Entendeu? Então, fez a luz. E a Sandra comentou uma coisa aqui, uma fala, né? Que a gente tá aprendendo pra gente, quando tiver lá na frente, olhar pra trás e se orgulhar do que fez. Então, Tomás, eu vi o seu relato a respeito da sua mãe. Coisa maravilhosa um filho escrever tudo aquilo de uma mãe. Viu, meu lindo? Tá? Foi muito bonito de se ver então quanto exemplo que a sua mãe deu, não é? Então, é isso que a gente, eu sempre pergunto pros meus filhos, a gente tem que passar pela vida e falar, não tô te envergonhando, né? Porque a gente tem que ser o que a gente é. Não adianta a gente passar um verniz que a gente escorrega. Então, eu sou isso mesmo, eu tento melhorar. O João me comunicou agora no final da tarde porque nós, o Coriolano, a gente entrevistar o Coriolano, mudou tudo. eu e o João temos uma palestra, somos palestrantes amanhã, de um assunto que a gente não domina, mas tudo bem. Deus vai abrir caminho, vai, né? Porque ele tá, ele tá na área do digital, que é isso que, por que que o João é o escravo aqui nosso? Porque o João, ele tem mais habilidade, ele que consegue fazer as artes, ele sabe muito bem o trabalho que dá, porque outro dia eu falei, põe em maiúsculo, ele falou, tem? Eu falei, deixa, deixa aí no minúsculo que tá tudo certo. Então, ele que domina essa parte que a gente vai ter que aprender, não tem mais volta, né? Então, o trabalho, realmente, a gente tem que agradecer muito o William, porque quem preside, quem tá no comando, à frente, ele tem que ter habilidade pra motivar os que estão abaixo e motivar os que estão ao redor e às vezes hierarquicamente abaixo, é você permitir que eles deem opinião e que se apresenta alguma coisa que possam, né? Trabalhar naquilo e desenvolver. Então, a gente tem que ter habilidade de olhar, né? Pra gente dar umas orientadas sem magoar, né? Não podar aquela vontade de aprender. Então, o quem tá, o William deve ter um grau imenso de humildade pra comandar tudo e ainda, né, William, vem a pressão de cima, a pressão de baixo, a pressão dos lados, a gente dá uma respirada pra andar. Então, tudo que a gente desenvolveu de 2016 a 2018 é porque as nossas chefias também dentro da OAB permitiam, né? A gente se arriscava, pedia ou então comunicava depois, né, Marco? Não é, Tomás? Comunicava depois que a gente já tinha feito. Então, e quanto mais faz, mais quer fazer. Então, o IESE deve estar num ritmo de trabalho muito grande. Porque quando você deixa a pessoa ir desenvolvendo, vai vindo outras coisas pra mais alegria, né? Então, nós vamos dar muito trabalho, tá todo mundo aberto, o nosso sistema cabe só duas pessoas, né? Eu e o João sempre ficamos nas lives. quando vocês quiserem fazer mais, nesse sistema a gente vai ter que pedir pra Unies mesmo, né? E a Denise já tem aí, aproveitei que ela tá de férias, já passei o serviço pra tá tudo pronto, vou dar uns 15 dias pra ela pra organizar, né? Mas acredito que o Tomás, o Marcos vai ter serviço com a gente também, né, Denise? porque a gente tá bolando aí o Etiburso, a José Antônio, não sei como que a turma fala pro professor, né? Já tocou aí em delegacia, nós precisamos de uma live falando de delegacia, geralmente o delegado não quer falar com a gente, tem um pouco de restrição, mas a hora que o senhor aposentar aí que for liberado, vem falar com a gente, tá? Então, muito obrigada. Ah, vou fazer o possível pra meus canais, viu? Falta só publicar no Diário Oficial do Estado. Tá tudo certinho já. William? Ah, eu só tenho a agradecer, dizer que o Uniesi hoje tem uma força muito grande mesmo, mas é dos canais que a gente tem, do pessoal, né? Do ato de reclamar, do ato de buscar, né? A gente tem diversos desencontros ao longo da vida, todo mundo tem, mas eu acredito que o mais forte que a gente tem é o acreditar aí que a gente pode fazer algo bom pra comunidade, né? O que eu vejo é assim, na questão da cartilha, podemos tentar, assim, aí, no âmbito nacional. Eu diria que, nós estamos vendo isso nesse momento, né? se vocês querem chegar longe, eu diria que ela teria que partir pra um aplicativo aí ou pra uma cartilha digital. Eu acho que isso é fundamental. E eu, já que vocês querem tanto, eu também quero muito. Eu trabalho com educação infantil, né? E uma das coisas que a gente não vê, quem cria as crianças hoje são os avós, né? Grande parcela são os avós. E nós não temos nada hoje firmado didaticamente falando pra essas crianças que estão no ciclo inicial de quem é o avô. Você não vê um material de trabalho que possa falar qual o papel do avô, qual o papel da avó, qual o papel do idoso, qual o meu respeito que eu tenho que ter pelo idoso. Eu crio muitas coisas, né? Eu tenho, essa semana mesmo, a gente estava lançando, estamos desenvolvendo um aplicativo aí voltado pra questão das raças, pra trabalhar educação infantil, né? Porque não tem, você não acha um jogo que tenha negro, branco, pardo, você não tem no Brasil, né? Como não tem um jogo do avô, é difícil você achar um joguinho pra passar pra uma criança ou uma brincadeira. Então tá aí o desafio pra vocês também, se puder levar, né? O que a gente puder ajudar, a gente tá junto, quem sabe a gente vai criando muitas ferramentas, né? E quem sabe, Adriana, Sandra, no futuro vocês criam um reclame aqui de idoso, né? Porque ele é fantástico, ele ajuda muito, muitas pessoas que querem tentar deixar de ser ludibriado e podem buscar uns caminhos aí, né? Mas desejo sucesso, tomara que a gente consiga estar à frente. Digo pra você que o Iese não é William, o Iese é a equipe. Esse ano a gente perdeu dois coordenadores que uma falou pra mim, eu preciso parar porque vocês consomem a nossa vida 100%, né? Eu tenho a minha empresa e eu vou lá, eu não tenho nada a ver com o Iese, mas de repente eu tô 24 horas à disposição e aí eu tenho a minha, não consigo tocar a minha empresa. Eu falei, não, vai ser feliz, vamos ser feliz, né? Pena, né? Que o Iese não é meu, não é nosso, né? É de uma comunidade como um todo, mas é uma empresa privada. Mas tenho plena certeza que esse poder fazer é o que nos faz crescer, né? Ai, amei. Mesmo sendo isso, tudo a gente pode crescer a cada dia e a gente tem essa autonomia. Isso é muito bom ainda hoje, né? Tiro o meu chapéu pra vocês. Obrigado, obrigado. A gente tá junto. Não é de uma pessoa, é de todos ali. Obrigada, muito. Principalmente aí pra agradecer de novo a pessoa da Adriana pelo BDPI, a professora William pelo Iese e assim, quem quiser se associar ao BDPI, né, Adri? A gente pode... Por favor. ...associados, né? Seria bem legal. Por favor, gente. Quem quiser, pode ter comigo. Obrigada. Nós temos pós-graduação, então vamos fazer uma parceria mesmo. Aliás, a cartilha a cartilha de forma digital, ela tá no site da OAB, ela tá no site do Iese também, né? Essa que a gente tem. Mas vamos atualizar. O professor William fez um aplicativo, um joguinho de trânsito, né? A gente fez na época do trânsito, então podemos fazer uma do idoso também, tá bom? Então, estão todos convidados para as futuras lives. Vamos marcar a agenda aí para a gente participar com mais calma, né? Hoje foi só uma apresentação. Agradeço a todos e uma boa noite para todos. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau, gente.